Alô, alô, alô! Aqui pra falar das novidades da semana no Alacarte. E vamos começar com uma comédia francesa muito divertida com Josiane Balasco e Daniel Othello. E ainda mais alguns atores franceses que você vai reconhecer. É um filme que já tem um certo tempo, do finalzinho dos anos 90. Josiane Balasco, inclusive, é diretora desse filme. E o filme fez tanto sucesso na época que ela, com isso, pôde dirigir outros filmes que fizeram mais sucesso. Por exemplo, Uma Cama para Três, que a gente tem aqui no Alacarte, que é uma comédia maravilhosa com a Vitória Abril. Bom, Daniel Othello, vocês vão ver que é um jovem rapaz, né? Que vai fazer muitos filmes incríveis depois na sua carreira. E a história, a Josiane Balasco interpreta essa mulher ali já nos seus 40 anos, que tem aquela vida sem graça. Ela também não é uma pessoa exatamente incrível. E aí, ela acaba conhecendo esse demônio e se apaixona perdidamente por ele. Só que assim, né? O demônio tá aqui pra aprontar e não pra amar. E aí a gente vai acompanhar todas as peripécias que acontecem. Comédia divertida, engraçada, com atores muito conhecidos, mas com o rosto ainda bem mais jovem, você vai poder se divertir com esse filme. Minha Vida é um Inferno. Mudando bem de tom, A Flor de Pedra. Esse é um dos filmes de maior sucesso da história da União Soviética. Um filme de 1948. Pra vocês terem uma ideia, foi premiado em Cannes como o melhor filme a cores. E também passou no Festival de Veneza. Um filme que na época fez muito sucesso. Foi exibido e reexibido durante muito tempo, que a gente tá resgatando. Esse filme chegou a ser lançado no Brasil, pequenininho. Mas a gente tá trazendo aqui pra vocês. É um... quase uma fábula, digamos assim. Naquela vila tem um Ourives muito importante. E ele recebe a incumbência de ter um estagiário ali. Vamos dizer, um aprendiz. E esse rapaz tem muito talento. É um craque desse trabalho com as pedras preciosas. E ele fica obcecado de que ele quer ser o melhor de qualquer maneira. E tem uma montanha que diz... Na vila existe uma história de que nessa montanha teria a tal Flor de Pedra. E que esta seria a pedra mais incrível de todas. Mas que todas as pessoas que tentaram encontrar nunca voltaram. Mas ele decide que ele será capaz de fazer isso. E aí a gente vai acompanhar. Não vou contar mais essa história pra vocês. Como eu disse, um filme muito famoso. Um dos maiores sucessos de todos os tempos. O cinema da União Soviética. Com essa história meio Irmãos Grimm. Mas que você vai acompanhar a Flor de Pedra. De novo viajamos no tempo e no espaço. O Ouro de Nápoles. Esse é um filme italiano dos anos 50. Dirigido por Vittorio de Sica. Grande Vittorio de Sica que fez. Um dos filmes mais tristes de todos os tempos. A Duendes de Bicicleta que a gente tem aqui. A expressão máxima do neorrealismo italiano. Mas aqui é uma comédia. A Vittorio de Sica foi um cineasta e ator de muito prestígio. De uma carreira muito extensa e ampla na Itália. E aqui ele faz essa comédia que tem um elenco incrível. Totó, grande, cômico, italiano. E também Sofia Loren, jovem, participa do filme. São seis narrativas diferentes que acontecem todas em Nápoles. Algumas mais divertidas. Algumas um pouco mais dramáticas. E a gente acompanha. São histórias, como eu disse, variadas. Que mostram esse universo dessa cidade tão particular na Itália. Terra da pizza, terra da camorra. E de várias outras histórias. O próprio Vittorio de Sica atua num dos episódios. Ele faz o Conde Próspero. No episódio onde ele aparece, você vai poder, então, ver o Vittorio de Sica na época. Já um ator consagrado participando do filme que ele mesmo dirige. Quando esse filme estreou, ele fez muito sucesso na Itália. Fez muito sucesso na Europa. E ele foi convidado para uma exibição nos Estados Unidos. Mas aí houve um certo problema com a censura. Porque o filme tinha algumas cenas um pouco ousadas para os padrões americanos. Mas um ano depois, acabou estreando em Nova York. E o filme ficou 18 semanas em cartaz. Foi um sucesso incrível. O distribuidor fez muito dinheiro com esse filme italiano. Que tinha sido inicialmente proibido, mas depois conseguiu ser liberado. O Ouro de Nápoles, pra vocês. A Via Láctea é um filme dirigido por Lina Chami. Cineasta brasileira muito original. A gente tem aqui no Alacarte São Silvestre. Que é um filme bem ousado dela. Aqui nesse filme é uma narrativa mais convencional, de certa maneira. Um filme estrelado por Marco Rica e Alice Braga. Dois atores talentosos brasileiros. O filme de 2007. Eles são um casal e eles têm uma discussão muito forte pelo telefone. E aí o Marco Rica resolve pegar o carro pra ir até ela. E aí, nesse trajeto do trânsito, né? Vai parar no farol. O carro vai andar, vai parar de novo. Ele vai acabar testemunhando uma série de episódios. Que vão fazer ele refletir sobre a própria relação dele com a esposa. E a gente acompanha então essa Via Láctea do nosso personagem Marco Rica. É um belo filme. Um filme que teve uma carreira bastante importante em festivais da época. que a gente tá aqui resgatando pra vocês. A Via Láctea de Lina Chami. Temos o segundo episódio da série Caçando Mariposas. Uma série da Polônia de 2023. Se você não viu o cardápio da semana passada, vou aqui dar um rápido resumo. A história se passa em 1905, na Polônia, em Varsóvia. Quando essa jovem mulher, que é uma ativista, é repentinamente solta da prisão. Ela não entende muito por que isso tá acontecendo. Claro que ela não reclama. Mas ela descobre que é porque ela foi vendida pra um cafetão. Que pretende enviá-la pra um bordel na Argentina. Pra ela ser explorada como prostituta. Mas ela é uma mulher muito bonita. E acaba sendo contratada, digamos assim, pro bordel mais luxuoso de Varsóvia. E lá ela vai trabalhar. A gente vai acompanhar nessa série essa personagem, que é a personagem principal. Esse universo de um bordel muito luxuoso, onde vão figuras importantes que estão em Varsóvia. Vamos acompanhar o grupo de rebeldes, de revolucionários, que pretende expulsar os russos da Polônia. Vamos acompanhar os políticos e os generais que estão envolvidos com tudo isso. Enfim, uma produção caprichadíssima. Vale a pena você conhecer essa série Caçando Mariposas. Segundo episódio a partir de hoje pra vocês. Programação bem variada essa semana, hein? Um filme italiano com muitos atores conhecidos. Um premiadíssimo filme da União Soviética. Uma comédia francesa. Um filme brasileiro muito bacana. E ainda uma série da Polônia. Tudo isso pra vocês a partir de hoje, aqui no nosso Alacarte. Um filme italiano com muitos atores conhecidos. 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 Obrigado.